e Está aqui o médico cirurgião bariátrico, doutor Felipe Kolesky, para falar no doutor responde sobre obesidade infantil a partir de agora, doutor, bem-vindo, boa tarde, tudo certo? Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente. Vamos lá, obesidade infantil está aumentando no Brasil, no mundo, doutor? A obesidade infantil aumenta no Brasil e no mundo, no Brasil é um dos países que mais aumenta o ritmo de crescimento da obesidade infantil. Logo, o Brasil será um dos cinco países em que mais terão crianças com obesidade no mundo. Hoje, em termos de adultos, o Brasil já é algo preocupante. Já é algo preocupante. 30% da população adulta convive com obesidade. Vamos lá, nas crianças, o que pode ser passado nesse momento para o pai, para a mãe, para as crianças que estão assistindo também, a gente, a criança gordinha, fortinha, que bonitinho e tal, mas a obesidade adulta pode já se desenvolver na idade infantil, doutor? Excelente pergunta, Rodrigo. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença e obesidade não é uma escolha. A obesidade é uma doença crônica, multifatorial e recidivante. O que que significa multifatorial? Que a obesidade tem inúmeras causas. Comportamental, alimentar, genética, metabólica, hormonal, medicamentosa, psicológica. Então, todos esses fatores contribuem para que a pessoa evolua com o quadro de obesidade. Aquelas crianças que têm pais que não convivem com obesidade, o risco dessa criança evolui para a obesidade é de 9%. Para as crianças que um dos pais é obeso, a chance dela vir a ser uma pessoa com obesidade é de 50% a 60%. E quando os dois pais são obesos, essa chance é de 80% a 90%. A obesidade infantil está relacionada a inúmeros fatores, como eu falei anteriormente. Então, a menor quantidade de atividade física realizada pelas crianças, a alimentação extremamente calórica, com baixo teor nutritivo, a parte genética, a disponibilidade dos pais em relação ao cuidado alimentar com os filhos, porque é muito fácil a gente falar, tem que ter mais cuidado com os filhos. Mas a gente tem que entender que a obesidade também é uma questão social, porque muitas vezes o alimento orgânico, o alimento saudável é muito mais barato, é muito mais caro e muito mais difícil preparar do que um alimento industrializado. Então, muitas pessoas não têm essa condição. A gente não tem como exigir colocar a culpa nos pais de uma coisa que não é necessariamente culpa deles. Tem perguntas aqui, várias, aliás, doutor Felipe, vamos lá, já colocar na tela aqui a primeira participação. Alexandre, boa tarde, Rodrigo, eu tenho um filho de sete meses e ele só quer tomar leite em caixinha. Outros leites ele não gosta. Faz algum mal para o bebê relacionado a essa parte de obesidade infantil aí? Obrigado, Alexandre, obrigado pela sua audiência. Excelente pergunta, tá? É sabido que aquelas crianças que nascem por via vaginal, o contato da criança com o canal vaginal faz com que ele tenha uma microbiota intestinal diferente. Então, o risco de evoluir para a obesidade a criança que nasce de parto vaginal é diferente daquela que nasce de parto cesárea. Outro fator extremamente importante para a criança não desenvolver obesidade é alimentação materna, leite materno exclusivo até os seis meses. Então, certamente, essa criança precisa levar, a mãe precisa levar ela no pediatra para adequar a alimentação para essa criança não evoluir com o quadro de obesidade. Nada o recado aí, né? Vamos a mais uma participação. A Jennifer, a partir de que idade devo me preocupar com o peso do meu filho? Desde o momento da gestação. São todas perguntas fundamentais. Então, no momento que a mulher inicia com a gravidez, ela tem que ter determinados cuidados, evitar um ganho de peso excessivo, evitar aquela alimentação de alimentos com alimentos multiprocessados, porque tudo isso vai fazer com que a chance dessa criança evoluir com obesidade seja maior. Faz bariátrica em criança ou adolescente também, doutor? Ou não? Casos de extrema exceção. A Associação Americana de Pediatria liberou a cirurgia bariátrica para crianças a partir de nove anos, desde que todas as outras alternativas não tenham tido sucesso. Então, cirurgia bariátrica em criança pode ser feita, mas é cirurgia de exceção. O que é importante é conscientização em relação à alimentação mais saudável, a prática da atividade física, a desembalar, descascar mais e desembalar menos, tá? De evitar os alimentos ultraprocessados. Importante o recado. Vamos a mais uma pergunta aqui, a última, Thalita, o meu peso na gravidez tem alguma ligação com o peso do bebê? E aí? Excelente pergunta, Thalita. Foi a questão anterior. A mulher que ganha muito peso durante a gestação, a criança corre o risco de evoluir com obesidade. Então, o controle de peso, alimentação saudável durante a gestação é fundamental para prevenir essa doença que é tão grave na evolução da criança. Obrigado, doutor Felipe, que é autor, inclusive, do livro Histórias de Peso, a obesidade como ela é. As três primeiras ligações para o nosso telefone aqui da NDTV vão ganhar de presente esse livro aqui, os três primeiros telespectadores. Tá aqui, ó, vou mostrar certinho pra você, ó, 3381-3200, o telefone tá na tela, as três primeiras ligações ganham de presente esse livro do doutor Felipe Coleschi. Doutor, obrigado, né, pela participação. Obrigado. Volte sempre, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez.